Estou aqui no Centro Comercial do Bahia Mall, um clima de Natal, conseguimos ver aqui em cima. Essas 425 flores retivos, uma casa de jogos virtuais. A cozinha, uma boa casa de banho, eles estão com 70% de desconto por causa do Black Friday. Estamos no Bahia Mall! Sejam bem-vindos a mais um vídeo vlog. Aqui não tem cortes, serão edições muito básicas. Eu quero que vocês me acompanhem nessa viagem aqui pelo Bahia Mall, onde eu vou mostrar-vos um pouco de maneira discreta, porque realmente aqui em Moçambique nós temos essas restrições, quando são áreas como estas. Tudo bem que é um ambiente público e tal, mas é um pouco reservado, porque aqui frequenta a classe média alta. Essa é uma zona de elite, praticamente, a Costa do Sol. Não é fácil se ter casa aqui. São extremamente caras e etc. E o tipo de casas também são bem evoluídas. Venha comigo! Esse vlog já vai deixando seu like e se inscreva aí. Aqui é o parque, normalmente, quando chegas, tem essa vista toda aqui. Entrada 3! As crianças pediram que fossem exatamente aqui. Então vamos ver isso! Estamos no Bahia! Vamos! E quando as pessoas estão para passar, a porta abre. A porta abre sozinha, assim, isso é verdade. Ela tem um sensor, né? Sim! Depois quando chega aqui no elevador, precisamos sair. Fala! Quando chegamos no elevador, precisamos sair aqui. Logo! E depois um dos elevadores deite para levar a pessoa. E depois? E depois? Para chegar. Fica, já espera primeiro. Aqui, já chegou. Não fecha! Não fecha! Não fecha! Não fecha! Não fecha! O que chegou é... Esperamos para abrir. Aqui! Aqui! Entramos! Depois! Tem uma sensação difícil, esperamos? Ok! Vamos lá, vamos lá. De? 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 Antes de fechar as portas. Esolitica. Eu já pisei, assim. Sergiu- gente. Aqui! Ok. E aqui! Que beleza! Jer Hearing, obrigada! Obrigada! Estamos no Bahia! Aqui o que é? É Game. Game, não é? Tem! Sem chegado, aqui. É esta estrutura que ele tem. A trada Muito bonito É uma estrutura muito complexa Exatamente pelo Worson Nós vamos direitamente para lá Onde? 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 Onde está tudo? Eu já estou comprando? É lá, onde está o convite? Aqui tem os bancos Tem aqui uma farmacia Já estamos aqui no clima do Natal Estamos aqui já com o clima do Natal Conseguimos ver aqui em cima Aqui é o Worson Tem uma coisa muito impressionante Que abriu aqui agora, que é uma casa de jogos virtuais Onde você Aqui tem As lojas de decoração Bem bonitinhas Aqui é um ateliê Aham VR Temos aqui Uma casa de jogos virtuais Onde é que Umas pessoas sentam aqui Através dos jogos VR Começam a viajar Algumas cenas Aqui as pessoas ficam a viajar Um pouco Tudo bem moderno Hoje não Hoje não Só estamos a passar Estou a ver aqui tudo bem bonito Vamos voltar depois viu Depois podemos ver Os preços estão ali R$250 por 3 minutos R$350 R$500 E R$1.000 R$1.000 É uma sala de jogos bem moderna É uma sala de jogos bem moderna É uma sala de jogos bem moderna Aqui Onde vendem roupas Não sei o que Depois é uma loja mista Tem roupas Não sei o que Caldas Aqui a área das frutas Aqui a área das frutas Os preços Os preços variam entre R$230 a R$230 Temos aqui Isso é A cereja R$250 Temos aqui o ananás Temos vários frutos aqui De qualidade Beri Beri Morango Entre outros Entre outros Entre outros Estão Aqui tem várias frutas Frutos de qualidade Ok Mas os preços também são bons Ok Mas é bem limpo isto E é super É um dos melhores supermercados Daqui de Moçambique Daqui da capital Tem também fungos naturais Um litro e meia 380 350 360 Vamos lá levar o que queremos aqui Alguns bolos também caseiros Agora vamos aqui levar o que nós estamos a fazer né Temos uma pequena listinha aqui Para coisas muito rápidas Mãe disse Donuts Vamos levar donuts ou bolachinhas O que vocês preferem? Donuts 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 Eu posso ver os donuts vão escolher Ok Eu posso fazer a escolher Os outros Eu sou eu que escolher Qual tu queres? Chocolate 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 150 Eita Espera Qual tu queres? Qual tu queres? Qual tu queres? Este Tu queres? É isso ai mesmo Guarda Ah Aqui tem alguns bolinhos Nice Etc 1160 Esses pequenininhos Aqui Parece delicioso Como eu disse né Aqui são mesmo Para Aquelas pessoas Que optam Por muita qualidade qualidade e preços um pouco mais salgados né porque não é muito comum e não é muito populoso assim mas tem produtos fora isso é a qualidade dos produtos deles que eu aconselho e principalmente para leite as coisas assim para crianças eu aconselho comprar aqui lanchinhos por exemplo nós compramos sempre aqui para os lanchinhos das crianças pãezinhos de cachorro mas o que é alguns pães também para hambúrguer levamos aqui e que tens aí na leite e agora já levamos agora vamos para o leite normal leite vamos levar aquele outro aí não este tira iogurte agora os iogurte são muito bons também para crianças patrulha canina patrulha canina ok e quando eu preso 190 e tem esse de super-herói e aqui tem de sabores né o primeiro vem summer fruit caramel e essa aqui é esta berry ok então pode pôr ali pode pôr 2 ok sim eu quero pôr o sabor deste também aqui tem sabor de summer fruit igual banana e esta e esta berry também ok então já temos os iogurte o que que mais falta agora leite já foi? leite ainda, leite é lá para cá eu peço, eu peço eu peço então eu vou ler de novo o que? leite chique normal leite está aqui leite leite levamos normalmente esse aqui vamos só levar um que é boeta né que gosta muito disto está aqui o teu leite ok as vezes levamos aquele outro de garafa agora só vamos levar este o que mais falta na lista? a lista foi ela quer dizer quem faz agora pô o que falta mais gente? tem orgulho, leite e o orgulho e leite já foi chique normal ainda marshmallow ainda bolachinha ainda bolachinha ainda bolachinha é substituindo para o biscoito bolachinha já sumo o que é interessante aqui as vezes também quando temos preguiça tem aqui as pizzas prefeitas né bbq pizza sim tem aqui várias bbq chicken tem diversos tipos de pizzas aqui vários tipos vários sabores são nice também já provamos né qual é que tu gostaste daquela vez que eu comei a mim os preços são bem nice 650, 620, 425 essa de 425 eu acho que é de veja não aqui tem capricé sei lá o que nunca provei mas deve ser vegetariana mas essas duas aqui de bbq chicken eu acho que é nice né e essa e essa de bacon não já provamos essa de chicken e essa de bacon essa aqui não é boa olha lá e essas coisas aqui também burritos também né não é burritos hum tweets não esse não é tweets esse é burrito tweets é o outro é maior nem tem aqui burrito e tweets 295 o outro tava 300 e caldei coisinha vamos o que mais falta agora os doces os doces tem coisas para crianças coisinhas para crianças ai tem doce chocolate doce ali gomas gomas não gomas são esses doces aqui que bom mas hoje nós temos uma lista vamos seguir a lista e esse aqui é o marshmallow então leva o marshmallow para o que tens na lista hum eu vou levar dos grandes né pode ser o grande leva ótimo então aqui os marshmallow está a 145 são 150 gramas mini também são 150 gramas então 135 gramas ok o que eu gosto mais é esse não tem pepino nenhum não tem pepino nenhum então coloca na cesta ai vai levar um chocolate para tua mãe vou levar um chocolate para ela espera um chocolate ela gosta de biscoito ou de nato também tem eu também os chocolates aqui estão a centro de pastura nós levamos desse aqui desse da catipura estão basicamente a 120 gramas os maiores estão a 250 gramas quanto tu levas mas não é sabor que a mãe gosta a mãe gosta de coconut ou de biscoito vamos levar de coconut põe lá mas você tem que deixar para mim? para a mãe põe lá mas você tem que me dar? claro que ela vai compartilhar ela sempre compartilha os chocolate dela você está vendo esse o que mais tem na lista? eu vou ler o que mais 11 pote de leite chips normal marshmallow bolachinhas sumo de coco falta sumo vamos ver se tem sumo lá até porque aqui tem pipocas né? sim, tem pipocas tem isso aqui e os pláss tem coisas tem cores né tem azul verde e amarelo e em inglês em inglês pipocas e diz pop cor E as cores são yellow, green and blue. Então é isso aí. Eu tenho copa goma. Aqui também tem gomas. Os preços estão aqui, 375. Esses são iguais aqueles pequenos ali que nós compramos, mas lá no China. Ok. Mas gomas hoje não. Tu tens na lista? O que é que tens na lista? Não tem gomas na lista. Não tem gomas na lista. Então eu vou lembrar vocês de novo. Para ver que não tem gomas. Tem eurcote. Tem leite. Tem chips normal. Marshmallow. Colaxinha. E suma de compalto. Logo vai faltar suma. Não é isso? Ok. E então vamos. Vai faltar o suma. Aqui também as vezes tem esses pedaços de frango que nós normalmente levamos. que é muito nice. Conchas, né? Só está por aí. Quatrocentos e qualquer coisa. Não tem preço. Vamos, vamos, vamos. Aqui também tem alguns congelados. Pizzas. Salgados. Muitas outras coisas. As vezes também. Tem um sumo que as crianças tomam. É meio que orgânico. É bem melhor do que o que vêm aqui a maioria com cheio de aditivos. São trezentos e quarenta. Já temos em casa. Então acho que nem faz sentido levar. O que? O compalo não estou a ver aqui. Vamos levar lá na outra loja. Mas, todavia, estamos aqui quase com a compra. Quase cheia, né? E fechamos. Aqui tem essas roupas. Eu sempre gosto muito de levar. São a vinte e quatro metros de caixa. Bem baratinho. Mas o que? O que? Acho que também podemos levar palminhas para a mãe, né? Isso aqui. Palminhas para a mãe. Ela gostou, né? Ok. Põe lá mais aí. Palminhas pequenas. E alufadas. Não dá na lista. Não dá na lista, né? Não dá na lista, né? Então já fizemos aqui as comprinhas. O total gasto foram mil e duzentos. E nove metais. Por essas coisinhas todas aqui. É assim. Agora é home pra ali. Lá, ali ó. Lá, lá. Lá. Olha, você tem que roubar. Vou colocar aqui. É que ele gosta de jogo. Você tem que roubar. A sacola é daqui. É originária daqui mesmo da Woolworths. É um material que eu acho que faz sentido para as pessoas não usarem o plástico. Nem ambientalmente. Isso é saudável. Tá tudo muito agitado. Compramos de aproximar o dezembro. Final do mês. Várias pessoas por aqui. Então é mais ou menos esse ambiente desse lado aqui. É. Ok. Configurei aqui a câmera para ficar mais à vontade. Vou só caminhar aqui pelo shopping um bocado. O próprio Deus apresentar esse aqui. Aqui tem aqui uma loja que vendem telas maiores, eletrodomésticos. Desse lado aqui tem a Fantasia, né? Uma loja de crianças. Onde tem brinquedos. Tem muitos brinquedos aqui. Muitas coisas infantis. Os preços também são doces. R$ 39,00. E as crianças vão aí. E como pode parar comprar? E veja o carro com o Dayden. Está ali. Foi bem, foi. Viste? Temos aquele ali em casa. Aquele grande lá atrás. São os pequenos. Vejam lá os precinhos aqui. Oh, meu Deus. Ah, pessoal. Tem um grupo da China. Vocês podem ir lá. Que podem conseguir esses caros aos preços razoáveis. Por exemplo, aqui nós temos isso. A 21 bem pequeno. Então não compensa tanto. Por isso nós preferimos comprar mesmo na China. Através desse grupo que eu vou deixar aqui na descrição. Então, como eu disse. Dá uma mão aqui. Perfumaria no caminho. Entrada desta. Tem várias lojinhas aqui. Fazer o quê? Jogar o quê? Não. Aqui tem o Premier Super Spa. Um supermercado muito grande. Vamos tentar dar uma volta. O quê? Dá uma mão. Dá uma mão. Então aqui tem também a Mu. Uma loja de roupas. Aqui desse lado. Uma loja de óculos. Tipo. Pessoas com problemas de vista. E... Temos aqui também outra loja. Aqui está em Black Novembro. Ah, é aqui onde está com 50% de desconto das cenas. Coisas. Aqua. É que vendem coisas relacionadas com a cozinha. Uma boa casa de banho. Eles estão com 50% de desconto por causa do Black Friday. Interessante. Alguém perguntou sobre isso há dias. Está aqui. Uma coisinha bem chique. Para você equipar a sua cozinha aqui em Moçambique. Até as tijoleiras e tudo mais. Mais para lá tem o Mica. C&C. Aqui é uma loja de calçados, chinelos, bolsas. Vamos continuar aqui a viagem. Tem aqui o Zip. Uma loja para bebês. Roupinhas. Mais fashion boards. Cidem. A Pepe. Que é a mais econômica, né? Aqui tem uma pessoa a fazer arte. O Mr. Price. É uma loja sul-africana. Aqui vendem fatos. Para os gentlemen. O que mais temos aqui? Temos várias coisinhas aqui. Artesanatos. Roupas decapulanas tradicionais africanas. Então. Companhia de seguro. Ponsões. Temos uma cabelaria famosa aqui. Que só entram os famosinhos. Ok. Esta é a base. A parte de base aqui. Tem aqui algum. Com alguém a desenhar. Um cara a mão. Camisetas. Revolucionárias. Tem aqui o restaurante de Istambul. Comida de Istambul. Eu acho que isto é bem vulgar. Também em outros pontos. Mais. Acho que já conheciam. Então. Aqui tem uma grande árvore do Natal. As pessoas já estão na época festivas. Né? Como eu disse. Mais. Mais. Mais daquele lado lá. Tem área também para refeição. Então. Nós vamos subir assim. Pelo elevador. Aqui tem uma sorveteria. deste lado. Bem top. Aqui um banco. É muita coisa aqui. Só estamos a dar uma vista do olho. De uma maneira muito rápida. Como é que as coisas estão aqui. Desce. Outro lado. Outro ponto. Então. Temos aqui o clima de Natal. Uns brinquedinhos. O trenó. Papai Noel. Então vamos isso. Vamos só subir. Eu gosto de videogames. Então vamos só aqui subir. A gente. Música. Música. Olha. Essa árvore. Natural. Espera. Tem sensor. Ela trava. Automático. Estamos aqui a sair. Do bem a mal. Então pessoal. Essa que foi o nosso. Pequenas compras básicas. Para que vocês pudessem. conhecer mais um dos pontos aqui, capitalista, onde você pode fazer suas compras para bem seguro. Como eu disse, aqui vem muita gente de referência, de nomes famosos, entidades populares, classe média e até se calhar classe baixa, mas o controle aqui é bem mais severo, tem guarita por todo lado, e é bem seguro também para quem for estrangeiro e etc. Então é isso ai galera, thank you, até a próxima viagem. Inscreva-se no meu canal e ative sininho das notificações, fique atento, até o próximo vídeo.